você sonhou com doação de sapatos no car deste vídeo tem uma playlist sonhos com sapatos dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber uma pessoa compartilhou conosco o seguinte sonhei com uma caixa grande com vários sapatos e tênis tudo claro branco o que significa e tinham cores diferentes mais tons claros e era para doação bom você está vendo no seu sonho um formato de atuação social aonde as pessoas elas prezam por preceitos de pureza de espírito de caráter ilibado de moralidade e de honestidade você precisa pautar-se por estes preceitos para que você possa se beneficiar de todo o potencial da energia da corrente do bem quem são as pessoas que dispuseram aqueles sapatos lá naquela caixa para doação são pessoas ali que têm altruísmo tem compaixão elas têm responsabilidade social elas têm qualificações positivas e porque que elas doaram estão doando aqueles calçados porque para eles não falta nada na santíssima bíblia está escrito que teve um servo de deus se eu não me me engano foi jacob alguém falou que ele nunca havia visto um justo passar fome é isso que você está vendo atuar pelas frequências positivas do cosmos traz sim felicidade traz nutrição traz tudo que uma pessoa precisa traz toda a sustentabilidade necessária o que você está vendo à sua frente ao modelo de personalidade é um timbre psicológico que se imprime no mental baseado no amor ao próximo na responsabilidade social o cosmos dispõe de duas frequências para sua criação frequências negativas e positivas quando você faz o bem quando você anda direito quando você ama o seu próximo você está atuando pelas vias positivas e as vias positivas elas só produzem o bem o bom e o belo para todos e as vias negativas só produzem ruína e negatividade então é isso aí que você está observando no seu sonho porque você só está vendo uma caixa com calçados brancos para doação a caixa não era sua então representa que você precisa se esforçar você tem uma longa jornada e você tem aí requisitos a cumprir bom empresário internauta eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto porque quando você vem para o meu canal seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no youtube prospecto bem para todos indistintamente amor cristão e não todo poderoso só para um ou só para mim ou só para um grupo de pessoas tão somente por esse poder de empatia cristã divina você sai sim do meu canal poderoso preparado como um cavalo de corrida para vencer pode ter certeza se a caixa de sapatos fosse sua aí o enunciado do sonho seria algo muito diferente obrigado por seu like se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem e bote um sorriso largo no seu rosto porque se você chegou no meu canal é porque você vocês são sim os sonhadores mais amados da Via Láctea porque o meu trabalho eu faço sempre com muito muito amor muita gratidão por assistir aos meus vídeos e aí e aí